Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais desse Taramps DS400X4. Então é isso aí, vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse módulo Taramps. Vou deixar algumas fotos aqui do módulo, fotos dos componentes, caso você precise. Pessoal, vou deixar lá no blog, o link está na descrição do vídeo. E aqui vou deixar algumas tensões aí para você se basear, caso você pegue um módulo como esse aí para fazer a manutenção. Então vamos lá, eu achei que interessante desse módulo pessoal, é um módulo de quatro canais e cada canal é um canal independente. Aqui é um canal com circuito integrado, circuito integrado aqui, que é o IR4321. Está aqui ó, um amplificador bem simples, tá vendo pessoal? Poucos componentes e é um amplificador para cada circuito integrado. Não é aqueles módulos que tem um circuito integrado que faz quatro saídas. Tem outros também que tem o C que tem dois canais. Esse aqui aqui não, ele só tem apenas um canal. Então tá aqui ó, cada CI tem apenas aqui um canal. Então nós temos aqui quatro canais independentes pessoal. Então aí é uma configuração bem simples desses canais, fazendo aí aqui uma potência de mais ou menos 100 watts cada canal. Aqui é a fonte pessoal, a fonte eu não achei aqui uma fonte forte. Nós temos aqui ó, quatro transistores que é o H8318. Quem controla aqui esses transistores é aqui o nosso circuito integrado. Ele não tem aqui o drive né, já é o oscilador e o drive ao mesmo tempo. Então esse aqui é o MIC3809Y. Está vendo pessoal? Uma fonte também bem simplesinha. Vem aqui ó, aqui ó, os transistores em SMD. Está aí ó, o H, o transistor de apenas 50 amperes. É o H18, H8318. Aqui ó, 83, H8318. Está vendo pessoal? Uma fontezinha bem simples aqui. Dissipação do transistor aqui na própria placa, né? Ataque em contato com o XAX para fazer a sua dissipação. Transformador também, transformador bem simples. Aqui o fio de saída já é um pouco fino também. Essa fonte aqui, ela nos dá aí uma tensão ó, tensão desses amplificadores, 26 volts, 27 volts aproximadamente ó, 26 positivo e 26 negativo. Totalizando uma tensão de 50 volts. E aqui nós temos três fontes. Esse daqui, em relação com o negativo, nós fomos medindo, medimos aqui em relação ao negativo pessoal. Esse aqui tem uma fonte de 14 volts para alimentar aqui o circuito integrado. Então se eu medir aqui ó, eu vou ter aqui na sua saída, menos 12 ó, tá aqui menos 12 ó, tá aqui menos 12, os valores aqui dos resistores, vou deixar a foto lá no blog, para ficar mais fácil para vocês, aí caso vocês precisem, tá vendo aqui, entra, através desse resistor de 4R7, entra uma tensão de 14 volts para alimentar o circuito integrado em relação à tensão negativa. Então do negativo, para esse resistor, nós temos 14 volts. Aqui mais dois transistores, que faz uma fonte aí de 5 negativos e 5 positivos. Caso você precise do valor desse zener pessoal, um zener de 5.6 volts. Tá aqui ó, 5.7 volts. Então a saída deste transistor, aqui ó, nós temos uma tensão de 5 volts. Aqui a tensão, ela entra a menos 26, passa pelo resistor, dá uma queda aí de 15 volts mais ou menos. Na saída desse transistor, nós temos uma fonte de menos 5 volts. Tá marcada aqui na placa. E aqui, uma tensão de mais 5 volts, ó. A tensão de 5 volts desses dois transistores, que alimenta também aqui o circuito integrado. O circuito integrado também tem que ter uma alimentação aí de... Passa aqui por esse resistor de 10R, uma tensão de 5 volts positivo, uma tensão de 5 volts negativos pessoal. Então aqui tem a alimentação, 27 positivo, 27 negativo, 14 volts, 5 e 5 volts. Para alimentar aqui a nossa saída. E aqui a alimentação da entrada aqui, ó. Isso aqui é o TL04. A alimentação daqui da entrada pessoal, esses resistores de 560. Entra aqui os 26 volts. Depois do resistor nós temos aí 7.7 volts. Que é esses dois zener. Então tá aqui é um zener de 7.7 volts. Você pode estar usando um zener de 8.2 volts também. Caso você precise, você pode estar substituindo aí por um de 8.2 volts. Certo, pessoal? Essa alimentação aqui é a alimentação aqui da... Da entrada aqui, ó. 7 positivo e... 7 negativo. Então nós temos aqui um circuito integrado para casar a entrada, né pessoal? Um diferencial aqui, um aplicador diferencial. As duas entradas. E aqui os dois TL074 para fazer aí o corte. Tá aqui o corte do grave. E aqui o corte do agudo. E aqui o full. Modulozinho novo praticamente aqui na hora. 2020. Mas ele é bem diferente aqui. Porque ele tem um circuito integrado para cada saída. É um módulo diferente pessoal. Certo? Então tá aí essas dicas. Nós temos aqui a dois suzinhos de 20 amperes. A espessura do alumínio aqui pessoal. Ela é bem fininha, olha. Não é grosso não. Ela é bem leve esse módulo. Então aqui eu creio que para 100 watts cada canal. Eu estou achando muito aí. Um pouquinho menos talvez. Então tá aí essas dicas para você também. Caso você precise aí de o valor de algum componente pessoal. Vou deixar a foto lá no blog. E também esse circuito integrado. Se você precisar. Vou deixar para comprar também. Vou deixar o link dele na descrição lá na Shopee. Na Shopee tem esse circuito integrado para vender. Esses transistores aqui. Só encontrei na AliExpress. Esses transistores aqui. Difícil de encontrar. E esse circuito integrado aqui. Eu também dei uma procurada. Só achei lá no Alibaba pessoal. Nem no AliExpress tem esse circuito integrado aqui. Só no Alibaba. Certo? Então tá aí. As dicas simples aí. Para tentar ajudar aí. Você fazer a manutenção no seu módulo. Se você gostou das dicas. Deixa aí o seu joinha no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Para você estar recebendo aí mais dicas de conserto. De eletrônica. Então é isso aí pessoal. Valeu. Obrigado. Pessoal. Agora eu vou deixar aqui uma super dica de economia para você. Neste mês de março. As lojas Banggood. Ela vai estar aí com uma grande promoção. Para você que é novo usuário. Você vai ter aí bônus exclusivo. E presente gratuito. Pessoal. E também aqui. Vai ter vários bônus de desconto. Então não perca tempo pessoal. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então as melhores ofertas. Está aqui na loja de compras. Banggood. É muito ? Tげ월ho clean. Tchau. 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 Tchau, tchau.